E toda semana a gente deixa pra você lá no nosso Youtube, youtube.com.br TV Game Over, o que? Os jogos do Jogue Agora. Então você vai ver o... o que que você está dando risada? O que? Os jogos? Você faz a pergunta e a resposta ao mesmo tempo, cara. Isso é muito estranho. Isso se chama didática. Não, isso se chama falta de conteúdo, daí você fala o que? Só pra você lembrar, tá ligado? Não, não é não, cara. Eu sempre tenho as coisas na cabeça. Você tem as coisas o que? Na cabeça. Tá, não é isso que eu queria falar. Eu quero falar do que já esqueci já. Aí, viu? Isso que eu falo de conteúdo. Ah, Portal. A gente vai ver o Portal, que é um jogo bem divertido, cara. Um dos mais divertidos de Flash que a gente já viu, que está lá no nosso site. Você pode entrar no youtube.com.br TV Game Over e clicar lá no Jogue Agora, que embaixo do vídeo, lá no nosso YouTube, já tem o link pra você clicar e jogar agora. Na descrição? Na descrição. Vamos ver? Tá bom. Qual que era o jogo que você lembra a sua atenção? Portal, cara. Jogue agora. Jogo de Flash. Os melhores que tem. E aí, galera? Beleza? Olha só. A gente vai ver agora o Portal. Olha só. Bem aquele estilo do Portal mesmo. O jogo que você conhece no PC e tudo mais. Bom, esse aqui é em 2D. Todo bonitinho. Beleza. Olha só. Você tem esse carinha aqui, com a roupa de detento, só tem um privado e uma cama. O que você faz? Você atira uma vez. Vai criar o Portal. Atira de novo. Outro Portal. Você entra no Portal e cai no outro. Simples assim. E com isso, você vai poder fazer milhões de coisas diferentes, milhões de maneiras de passar. Por exemplo, fiz o Portal lá em cima, e se eu entrar nesse, cai ali. Beleza. Onde eu tenho que entrar aqui no... Olha, na porta dos fundos. Tenho que entrar aqui na porta dos fundos. Tá, essa é a primeira fase. Beleza. Aqui é a segunda fase. Como é que eu faço? Cara, tem milhões de maneiras. Vamos tentar fazer de um jeito diferente. Vou botar ali em cima. Opa. E outra aqui. Cai, cai com bastante velocidade. Você viu? De novo, hein? Ó. Bacana. Tem um monte de jeito, cara. Próxima fase. Vamos ver. É, você vai achar que é spoiler, né? Que eu tô acabando com sua diversão. Mas eu jamais farei isso, cara. Ah, eu já podia ter feito de outra maneira, mas beleza. Ó, aqui no começo você fala assim, é muito fácil. É, mas chegar no final você vai falar, meu Deus, como é que eu faço isso? Ó, aqui tem umas partes que você não consegue usar o portal, essas partes mais escuras, mas mesmo assim é muito fácil, né? Beleza. Bora para a porta dos fundos. Começando a complicar as coisas. E agora, onde que eu vou entrar? Botando a parede, né? Uhul. E agora? Agora eu não sei. Deu tempo? Ah, se eu colocar aqui no chão, ó. Ih, ai, 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 bexiga. Calma. Comece o jogo. Colocar ali em cima. E aqui embaixo. Eu vou cair no outro, faz impulso e eu jogo. Haha. Fácil. E aí depois só, aqui em cima, aqui do lado. Beleza. Então é isso, cara. Esse é o Portal, um jogo que já está disponível no youtube.com.br. TV Game Over. Se você já estiver no nosso YouTube, é só você olhar embaixo do vídeo que na descrição tem um link. É só você clicar ali no link e já pode jogar agora. Esse jogo bem divertido que é o Portal. Como é que eu faço agora? Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri